Jair Bolsonaro está na Rússia, onde vai discutir uma série de assuntos com Vladimir Putin. No mesmo dia em que o presidente brasileiro desembarcou em Moscou, o ministro Edson Fachin, que está prestes a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, expressou temor de interferência russa nas eleições do país. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou Antônio Mami e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, dia em que o ministro Edson Fachin falou sobre os riscos de ataques cibernéticos durante a campanha eleitoral desse ano. O ministro citou a Rússia como um exemplo de país de onde poderiam vir esses ataques. Fachin assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em uma semana, no dia 22 de fevereiro, e fez os alertas sobre a segurança do processo eleitoral brasileiro durante uma reunião da transição da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso para a sua. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão e há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem não crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da justiça eleitoral foi declarada faz algum tempo. O ministro não citou a Rússia à toa. O país protagonizou alguns dos maiores escândalos de segurança digital dos últimos anos. Cidadãos russos figuram no topo da lista dos mais procurados do FBI em investigações sobre crimes cibernéticos. Se saíssem da Rússia, esses hackers seriam presos. Mas eles recebem um tratamento diferente em casa, segundo acusações recorrentes. É que veículos de imprensa e órgãos de investigação de diversos países apontam que, na Rússia, eles são recrutados pelo governo para prestar serviços. Os russos são acusados por americanos de terem interferido nos últimos processos eleitorais dos Estados Unidos. Em 2016, teve denúncias de que agentes russos espalharam notícias falsas nas redes sociais para turvar a eleição, além de terem roubado e vazado e-mails do Partido Democrata. Em 2020, eles foram acusados novamente de disseminar notícias falsas durante a campanha eleitoral. Naquele mesmo ano, 2020, um relatório do Comitê Britânico de Inteligência e Segurança dizia que o governo do Reino Unido não conseguiu evitar uma interferência do governo russo durante o período de decisão sobre o Brexit. A saída dos britânicos da União Europeia é aprovada num referendo em 2016. Hackers russos também foram acusados de disseminar notícias falsas sobre o processo no país. Pesquisadores de relações internacionais e de ciência política dizem que as estratégias de desinformação promovidas por agentes russos em períodos eleitorais têm intenção menos de favorecer um candidato específico e mais de sabotar o processo como um todo, minando as regras e a confiança na democracia. Para mitigar esse risco, as autoridades precisam repensar as ferramentas disponíveis nos seus países. Algo que é necessário principalmente em ano eleitoral, que é o caso do Brasil, onde está havendo um esforço nesse sentido. Nessa terça, por exemplo, depois da reunião sobre a transição na presidência do TSE com Fachin, o ministro Barroso assinou um acordo com plataformas digitais que vale até o dia 31 de dezembro e que tem como objetivo diminuir o impacto das fake news durante o processo eleitoral. Assinaram um acordo Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google e Quai. O Telegram, no entanto, não participou do trato. O aplicativo de mensagens russo é o principal responsável por suscitar preocupações da corte eleitoral para a campanha desse ano. No domingo, o Barroso deu uma entrevista ao jornal O Globo em que ameaçou suspender a plataforma no país. Ele disse que o Telegram tem ignorado os pedidos do Tribunal Superior Eleitoral e que não está disposto a se submeter às leis brasileiras. O Telegram, aliás, não tem escritório no Brasil. A declaração de Fachin sobre os potenciais ataques digitais russos foi dada no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro chegou em Moscou. Essa viagem foi considerada arriscada e inoportuna por alguns especialistas, isso por causa do contexto em que ela ocorre, em meio às tensões da Rússia com a Ucrânia. O Bolsonaro fica por lá até quinta-feira. Na quarta, ele deve se reunir por duas horas com o presidente do país, o Vladimir Putin. Entrou na pauta do encontro a importação de fertilizantes da Rússia. Os dois também devem falar sobre segurança cibernética. Bolsonaro espera uma cooperação na área digital, segundo a CNN Brasil. Os brasileiros querem fazer um acordo com os russos para melhorar a segurança cibernética dos sistemas do governo. Com ataques recorrentes e falta de investimento de profissionais, o governo brasileiro tem um déficit na proteção contra hackers. Um dos exemplos mais recentes disso foi um ataque em dezembro que derrubou sistemas do Ministério da Saúde, causando um apagão de dados públicos sobre a Covid-19. O caso ilustra como o Brasil é deficitário estruturalmente em segurança digital. O país sempre ocupa a parte inferior de rankings internacionais que medem a preocupação com o tema. O Brasil foi o quinto país do mundo mais afetado por ataques cibernéticos em 2021. No ranking internacional de cibersegurança da ONU, o Brasil aparece na posição de número 72. Esse déficit brasileiro em segurança digital justificaria tratar o tema em ano de eleições. Mas o presidente Jair Bolsonaro não é conhecido por buscar a eficiência do sistema eleitoral brasileiro. Pelo contrário, em 2021, o Bolsonaro começou uma cruzada contra as urnas eletrônicas que são usadas no Brasil desde 1996 sem nenhuma acusação robusta de fraude em qualquer processo. Os equipamentos são referência em segurança e agilidade. O presidente declarou que não aceitaria o resultado do pleito em 2022 se ele não ocorresse de maneira limpa. A tal da maneira limpa era o voto impresso que ele queria implementar na disputa. A proposta de emenda à Constituição que buscava instituir o voto impresso como complemento às urnas eletrônicas foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. Mas o resultado não mudou a estratégia de Bolsonaro, que volta a ser usada agora. Dias antes de embarcar para a Rússia, o Bolsonaro voltou a atacar a segurança das eleições. Na sua live tradicional de quinta-feira, ele declarou que o Tribunal Superior Eleitoral não tinha se pronunciado sobre as questões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral e levantou dúvidas sobre a vulnerabilidade da votação. O Bolsonaro não apresentou nenhuma prova que corrobore a desconfiança. No sábado, ele retomou os mesmos ataques durante uma entrevista na rádio ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho. As Forças Armadas tinham enviado durante o recesso do Judiciário 80 perguntas ao Tribunal Superior Eleitoral, como parte da parceria que criou a Comissão de Transparência das Eleições. As respostas a essas dúvidas foram enviadas pela corte na segunda-feira. O tribunal disse em nota que os questionamentos sobre os quais Bolsonaro se referiu eram apenas pedidos de informações sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação, pedidos que não faziam qualquer comentário ou juízo de valor sobre a segurança ou vulnerabilidades. A nota da corte diz que, abre aspas, As declarações que têm sido veiculadas não correspondem aos fatos nem fazem qualquer sentido. Fecha aspas. O envolvimento de aliados e apoiadores de Bolsonaro em atos contra a democracia e na disseminação de notícias falsas é investigado no chamado Inquérito das Milícias Digitais. O relatório parcial apresentado pela Polícia Federal no processo afirma que existem semelhanças entre o modo de agir do presidente e de grupos que promovem a desinformação sobre instituições, adversários políticos, o sistema eleitoral brasileiro e a pandemia. Uma das ações citadas no relatório foi uma live do presidente em julho de 2021 atacando sem provas o sistema de urnas eletrônicas. A delegada responsável pelo relatório, Denise Ribeiro, afirmou que Bolsonaro age no contexto de uma atuação orquestrada das milícias digitais, uma atuação ligada ao chamado Gabinete do Ódio, composto por assessores do presidente alocados no Palácio do Planalto. Um dos assessores que é apontado como parte desse gabinete, o Tercio Arnô Thomas, está na Rússia com Bolsonaro, segundo informações do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis. Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente e responsável pela sua atuação nas redes sociais, também está em Moscou. Vamos citar aqui um trecho desse relatório que está no inquérito das milícias digitais. Segundo a delegada, o grupo age, abre aspas, com o nítido propósito de manipular a audiência distorcendo dados, levando o público a erro e induzindo-o a aceitar como verdade aquilo que não possui lastro na realidade, por meio de contas inautênticas automatizadas em massa, robôs, para potencializar o alcance das mensagens difundidas. Fecha aspas. E um recado muito claro. Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que sim fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Você ouviu aí o ministro Alexandre de Moraes, que vai substituir Fachin na presidência do Tribunal Superior Eleitoral em agosto e comandar a corte durante as eleições. A fala foi feita em outubro de 2021, durante o julgamento das ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Morão pelo uso de disparos em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Elas revelam como o Tribunal Superior Eleitoral deve combater os ataques digitais durante a campanha presidencial desse ano. O governo russo anunciou nesta terça-feira o recuo de parte das suas tropas militares que estavam em operações na fronteira com a Ucrânia. Apesar do gesto, há gente que ainda vê ambiguidade nos sinais de Putin. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlô. Olá, ouvinte. Olá, amigos. O Durma com essa. A escalada militar entre a Rússia e a OTAN em torno da Ucrânia parece que está passando por um breve momento de respiro entre esta segunda e terça-feira. O que ninguém consegue determinar ainda é se esse respiro é uma distensão para valer ou se é só uma tomada de fôlego antes de uma guerra total. A aparente pausa na escalada ocorreu ainda na noite de segunda-feira, quando o presidente russo Vladimir Putin teve duas reuniões importantes, com seu ministro da Defesa e com seu ministro das Relações Exteriores. Essas duas reuniões foram transmitidas pela TV estatal, o que mostra que o Putin queria que essas mensagens corressem o mundo. A primeira mensagem, do ministro da Defesa, anunciava o fim de vários exercícios militares que a Rússia vem realizando na fronteira com a Ucrânia. A segunda, passada pelo chanceler russo, era uma mensagem que dava conta de que o Kremlin mantinha ainda abertos os canais diplomáticos e acreditava na negociação. No dia seguinte, a Rússia começou a desmobilizar parte das tropas que tinham sido colocadas nesses exercícios militares. Porém, logo em seguida, começaram a circular informações, oferecidas à imprensa sobretudo pela inteligência britânica, que mostravam exatamente o contrário. Em Moscou, Putin recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz. Ele reclamou que o Ocidente não está dando ouvidos às exigências russas. Mas ainda assim, manteve a atitude de abertura, ainda que seja para reclamar e para seguir exigindo. No meio de tantos sinais trocados e de gestos ambíguos, uma coisa é certa. Moscou está de fato desmobilizando uma parte de suas tropas. Como Putin nunca falou abertamente em invadir a Ucrânia, esse gesto de desmobilização é apresentado pelo Kremlin como o fim normal e burocrático de exercícios militares que estavam no cronograma desde o ano passado. No jogo de cena que acompanha as disputas internacionais, esse recuo dentro do cronograma pode ser uma porta de saída conveniente que permita o recuo de todas as partes sem que ninguém pareça humilhado. Mas mesmo para isso, é preciso mais boa vontade do que as partes têm demonstrado até aqui. Morreu nesta terça-feira em São Paulo o cineasta, escritor e jornalista Arnaldo Jabor. Ele tinha 81 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde dezembro, quando sofreu um AVC. O redator César Gaglioni escreveu sobre a trajetória do Jabor. César, que contribuições ele trouxe para o cinema brasileiro? O Arnaldo Jabor era cineasta desde 1967. Ele fazia parte de um movimento conhecido como o Cinema Novo, que nas décadas de 60 e 70 buscou criar uma identidade para o cinema nacional, que até então era muito baseado nas fórmulas e estéticas do cinema comercial americano. O Cinema Novo pegou elementos das vanguardas cinematográficas da Itália e da França e colocou características brasileiras nelas. Toda a nudez será castigada, de 1973, e Eu Sei que Vou Te Amar, de 1986, são os filmes mais importantes da carreira do Arnaldo Jabor. Os dois falam de dramas da Cacimé de Carioca, muito influenciados pela obra do escritor Nelson Rodrigues. E César, como foi a carreira do Jabor como jornalista? Como jornalista, o Arnaldo Jabor se consagrou como comentarista de política nos jornais da TV Globo, da Rádio CBN e do jornal O Globo. Ele publicou oito livros em vida, e alguns deles eram coletâneas dos comentários que ele fazia na imprensa. O texto do César você já pode ler em nexojornal.com.br. Do alerta no Brasil sobre potenciais ataques digitais vindos da Rússia, passando pelo possível recuo de Putin na crise com a Ucrânia e terminando com a carreira de Arnaldo Jabor, dura uma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participações de João Paulo Charlô e César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui em mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até. Tchau.